Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar, aqui falamos sobre vários temas, finanças e investimentos, vida de sua vida e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não se subscrevam, o motivo deste canal é meramente informação, que me avisa legal, não sou nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, porque nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomar algum tipo de decisão, principalmente se for de ordem financeira. Vamos tentar fazer isto tudo num take, isso é um num take em menos de 15 minutos, aqui não há anúncios, nem publicidades, nem cursos, nem referralings, esta exposição é totalmente gratuita e nunca vos vou pedir nada em troca e este canal nunca será rentabilizado, dessa forma é garantida honestidade, transparência e verdade e lembrem-se que as minhas fontes também são diversas e também elas podem estar incorretas, portanto façam a vossa pesquisa e tenham responsabilidade que tudo na cripto é altamente volátil e extremamente insegura. Vamos falar sobre vários temas, eu não tenho tido de facto tempo para terminar todos os vídeos que cria, infelizmente, mas independentemente disso há imensas coisas que eu quero falar por uma ou para outra razão que eu acho que são importantes de mencionar neste preciso momento, até mesmo porque há determinados projetos que eu não tenho visto ninguém, literalmente ninguém a falar e que eu acho que de x a x tempo é importante relembrar às pessoas do porquê que eu aposto nestes mesmos projetos e talvez elas vejam o mesmo valor que eu vejo nessas mesmas situações. À data e hora de criação deste mesmo vídeo, nós temos neste momento a Bitcoin a pouco mais de 50 mil euros, temos a Ethereum 1643, Binance Coin a 266 euros, a Cardano acima de 1 euro, XRP a 49 cêntimos e por aí em diante. O que eu vos posso dizer é que sem sombra de dúvidas nós estamos numa blue run, nós estamos neste momento provavelmente a meio daquilo que eu acho que virá a ser a próxima blue run parabólica que vamos passar provavelmente no final deste ano ou no início de 2022, portanto preparem-se, não se esqueçam de irem tirando lucros de x a x tempo, é muito importante vocês lembrarem-se que estão aqui por um motivo, esse motivo é para tirarem lucros, não façam como algumas pessoas cagavam por passar esse barco por completo, lembrem-se que quando chegarmos ao blue run parabólica tudo vai estar extremamente louco, nós vamos ver os números completamente a explodir, mas ao mesmo tempo a cair de uma forma muito arrepentida. Estou dizendo que as drogas não são a resposta. Vocês vão tentar vender e provavelmente não vão conseguir. Por que? Lembrem-se que vocês estão à espera que tudo corra perfeito e uma das coisas que vai acontecer regularmente e que vai vos criar imensos transtornos é a quantidade de crashs que vai haver em todas as aplicações que vocês têm. O que estão tentando dizer? Diversifiquem em várias aplicações, mas lembrem-se que isso vai-vos acontecer constantemente e quando vocês pensam que vão estar a vender no ponto mais alto, provavelmente essa aplicação pode crashar por 24 horas. O que estão tentando dizer? Que eu posso atender lucros? Absolutamente, claro. Vocês podem ter um aumento de mil vezes e uma quebra de 50%. Portanto, é fundamental que vocês tenham um plano muito bem definido e em várias aplicações para estarem preparados de irem ter lucros de X em X tempo. Não terem tudo de uma vez. Lembrem-se da possibilidade de vocês terem que guardar também para o próximo ciclo. E depois lembrem-se sempre que, independentemente daquilo que nós estamos aqui a falar e a dizer, isto pode acabar tudo hoje, não é amanhã. É pertinente que vocês entendam que tudo o que vocês colocam na cripto pode, de um momento para o outro, desaparecer. E se isto não estiver muito bem esclarecido na vossa cabeça, algo está, de facto, de errado. Vocês não estudaram o suficiente para perceber que este mercado não é regulamentado, este mercado é inseguro, este mercado pode falhar. Tecnicamente, existem os inflation bugs que podem fazer destruir a qualquer momento a reputação e a credibilidade de algum tipo de segurança que vocês possam imaginar que existe. Os supercomputadores, não faltam motivos para isto poder crachar. Portanto, ao investir, sejam prudentes, invistam aquilo que vocês podem perder e não invistam de maneira nenhuma nem poupanças, nem que façam empréstimos para essa mesma situação. Tendo dito isto, eu vou-vos falar sobre, em primeiro lugar, sobre a AirDrops. Tenho recebido imensos e-mails relativamente a AirDrops. Qual é que vai ser o próximo AirDrop? Onde é que eu posso ir fazer o mesmo lucro que fiz com a Chime? E a realidade é que vocês, ninguém fez ainda lucro com a Chime, porque ninguém pode transacionar Chime até o momento. E é importante que vocês tenham a noção de que os AirDrops é o primeiro ponto que vocês podem começar. Eu vou-vos mostrar os AirDrops mais significativos que eu já tive nas minhas carteiras. São AirDrops que, de facto, me deram um grande valor, mas aquilo que eu acho que ainda está para chegar é o da Spark e da Flare Network. E eu vou começar por aí. A Spark atingiu, neste momento, na Btrue, um valor de acima de 1€. Portanto, neste momento, a Spark, se nós recebéssemos todas as Sparks a que temos direito a custo zero, ela valeria, pelo menos por cada Spark, por cada unidade, 1€. Se isto vier-se a confirmar na altura em que, efetivamente, as pessoas começarem a receber os seus AirDrops, nós vamos ter aqui uma valorização incrível das carteiras das pessoas. Principalmente se elas usaram a mesma estratégia que eu usei, que foi usar as minhas XRPs que tinha, que andei a acumular durante muito tempo, para poder comprovar que as tinha. E, ao mesmo tempo, no dia anterior da Snapshot, o que eu fiz foi vender muitas moedas para transformar em XRP, precisamente para, na altura do Snapshot, serem consideradas mais XRPs do que seriam aquelas que eu teria. E voltei, novamente, a repor a mesma situação anteriormente. E, por essa razão, eu tenho imensas unidades da Spark. Relativamente à Flare Network e aos testes que estão a ser feitos, portanto, a primeira network falhou, aquela que eu andava a testar, por isso é que está em testes. Neste momento já existe uma segunda network, está a funcionar em condições, mas estes testes são importantes para a viabilidade deste projeto, que é importante que ele resulte. Porque o que isto vai fazer trazer a esta comunidade inteira é a possibilidade de trazer smart contracts para a moeda XRP, mas, mais do que isso, a possibilidade de podermos também fazer de uma forma muito mais rápida e muito mais barata do que as chains mais utilizadas para smart contracts, que neste momento é a Ethereum e a Binance Chain. De notar a escalada de preço da Tron e da Engie, sem sombra de dúvidas, o projeto que eu tenho andado a sondar e que tenho vindo a acumular aos poucos, ainda não decidi se devo fazer um investimento mais agressivo ou não. Tem a ver com a Audi. A Audi é um projeto que vocês podem comprar através da Binance e é um projeto interessante que tem a ver com a possibilidade de fazer streaming de música, mas neste caso associado à blockchain. Não é uma ideia nova, já anteriormente pessoas tinham feito, mas a quantidade de utilizadores que a Audi o tem tido recentemente tem sido interessante. Portanto, eu estou a estudar muito bem este projeto para saber até que ponto é que devo forçar os meus investimentos na Audi. Era importante, da mesma forma que o NFT trouxe imensos clientes que não conheciam a cripto para o mundo da cripto, a Audi, através da música e do streaming da música, também pode trazer muita gente. E esta plataforma tem crescido muito rapidamente, eles têm uma app chamada Audios, funciona muito bem, é uma app onde de alguma forma vocês podem publicar não só o vosso conteúdo, mas também ter de outros artistas. Toda a informação é validada através da blockchain, portanto é de uma forma descentralizada e isso é uma das mais-valias. Quem quiser, obviamente, reclamar algum tipo de direitos de autores está no seu direito, pode o fazer, mas é muito mais complicado, sem sombra de dúvidas. Aqui há, de facto, uma... Privilegia-se, de facto, a pessoa que está a publicar o conteúdo e não precisamente a pessoa que está dona desse mesmo conteúdo, mas de alguma forma isto é feito de uma forma descentralizada e se está cada vez mais a ganhar mais adeptos. E a realidade é que o investimento ainda bastante curto que eu fiz na Audi já cresceu bastante e está a ser significativo. Relativamente ainda à Superform também, eu disse no início do meu primeiro vídeo da Superform em que eu declarei que comprei aproximadamente a 1€ as minhas Superforms, ligeiramente acima porque eu tive que pagar valor de hoje pela transformação de ETH para Superform na Uniswap. Neste momento a Super já está disponível na Binance, portanto quem tiver Binance pode também adquirir Super, mas a realidade é que neste momento vai fazê-la 3,30€. É uma situação ligeiramente diferente, eu disse-o no vídeo, vocês estarão aqui para me corrigir no final deste ano, mas eu acho que vocês nunca na vida verão uma Superform novamente a 1€ e portanto era uma oportunidade e é uma oportunidade que neste momento está, pelo menos até à data e hora de criação deste vídeo, completamente justificada a 3,30€. Por fim, eu quero falar de uma moeda que ninguém está à espera que eu fale nela, mas é uma moeda que, sem sombra de dúvidas, é uma moeda que ninguém anda a falar, está completamente fora do radar de qualquer pessoa, todas as pessoas querem-me falar de imensas moedas, moedas muito arriscadas algumas delas, mas sem sombra de dúvidas que é importante também esclarecermos que há determinadas moedas que estão nos top 10, que são moedas que podem a determinado momento explodirem e ainda estão no excelente preço de compra. Em junho de 2020 eu disse a todas as pessoas que me colocaram em causa se ainda deviam de ter esta moeda, e eu estou a falar de XRP, a 15 cêntimos na altura, se eu estaria a vender as minhas XRPs. E o que eu disse foi exatamente ao contrário, eu a 15 cêntimos estou a acumular fortemente. XRP é daquelas moedas que ninguém neste momento está a falar, há pouco mais de 49 cêntimos, é verdade que em 30 dias ela simplesmente fez 39%, é verdade que em 90 dias ela simplesmente fez 151%, é verdade que num ano ela simplesmente fez só 202%, e sabemos que há outros projetos que já fizeram ganhos muito superiores a isto. O problema é que, eu já o disse várias vezes, para quem está como eu desde 2014, há poucas moedas que nos ficaram marcadas, e a Ripple ficou sem sombra de dúvidas marcada. A XRP ficou marcada. Porquê XRP? Porquê que eu estou a falar em XRP? Vejam o passado. Se vocês forem em 2014, houve um valor abaixo de 0,5 cêntimo. Se vocês forem a 2017, ou início de 2017, por exemplo, de março, de certeza que vocês vão encontrar a XRP aproximadamente a 0,5 cêntimo. E de repente, novembro de 2017, ela deve rondar os 0,20 cêntimos. E onde eu quero chegar é a transformação desse ponto é, de facto, enorme, mas depois, vejam de forma que é feito o pico da XRP até aos 3,27 euros. É feito de uma forma alucinante, é feito de uma forma que não é compatível com muitas outras moedas, portanto, a característica da XRP é que ela explode. Não é como as outras moedas. Não vamos ver galopantemente o preço a subir, e depois uma grande subida. O que vamos ver é um gráfico praticamente flat, e depois, de repente, temos uma exclusão de preço. E eu acho que há espaço, há probabilidade, eu não faço futurologia, eu não vos posso dar a garantia, mas há uma probabilidade de isso voltar a acontecer na XRP. Mas porquê que haveria de acontecer na XRP? É preciso ver a XRP, por exemplo, como se fosse um jogo, uma equipa de futebol. Não há moeda nenhuma na cripto que tenha sofrido mais com a arbitragem do jogo do que a própria XRP. A XRP tem sido completamente destruída em termos de qualquer possibilidade de escalar ainda mais no preço, e mesmo assim ela tem escalado de preço. Portanto, só no último ano, 202%. Portanto, estamos a falar-vos de uma moeda que ninguém, por várias razões, não gosta, porque pensa que ela é centralizada. Eu já o disse várias vezes. A Ripple é centralizada, mas se a Ripple deixar de existir amanhã, que é a detentora de mais de 60% de todas as XRPs, a tecnologia vai continuar a existir. Eu já o disse várias vezes. A moeda que eu mais transaciono para micropagamentos é a XRP. É feita de uma forma extremamente rápida e é feita de uma forma muito barata. Só vejo vantagens, de facto, na XRP nesse aspecto. Temos agora os smart contracts através da Flare Network, que a qualquer momento será lançada. E isso vai trazer, de facto, ainda mais utilidade, não só para a XRP, mas também para outros projetos. E, mais uma vez, qual é a única moeda que tem falado com bancos? XRP. Qual é a única moeda que tem um produto pronto, chave na mão, para vender aos bancos? XRP. O que é que os bancos andam a fazer, individualmente, e vão ter que fazer cada vez mais? Entrar no mundo das criptomoedas. Agora nós já estamos a ver todos os bancos a falarem bem das criptomoedas. Agora, o prato do dia é, vamos fornecer isto aos nossos clientes. Dois, três anos atrás, isto era lixo, isto não interessava a ninguém, isto vai morrer, isto vai a zeros, e realmente agora a conversa é outra. Mas lembrem-se, só há uma moeda que está posicionada para transferir trilhões de uma forma barata, rápida e eficiente, a XRP. E, neste momento, o historial que a XRP tem é, de facto, irrepreensível nesses termos. Portanto, só há uma moeda que está disponível para trabalhar com os bancos e que está disponível a trabalhar com regulamentação e que está a sofrer em tribunal com o processo que está em casa com as finanças dos Estados Unidos, o que é um processo que já toda a gente diz que vai morrer, não tem pernas para andar. Só precisamos da garantia e que isso seja oficial para vermos mais uma explosão no preço da XRP, mas não é essa a explosão que eu estou a falar. Eu estou a falar na explosão se, de repente, os bancos entram, de facto, neste mundo e, se, de repente, eles dizem que querem criar a sua própria moeda. É através da XRP que elas vão fazer isso. Só a XRP tem uma estrutura de venda só direcionada para falar com os bancos. A Arábia Saudita, em termos de bancos, trabalha com a XRP há vários anos. A Arábia Saudita tem os trilionários que nós não conhecemos porque eles não mostram as contas, como muitos outros bilionários que existem no mundo. Portanto, se existirem trilionários, eles estão na Arábia Saudita. O que é que os bancos da Arábia Saudita estão a usar? A XRP para transferências internacionais. Os bancos no Japão, conheçam a cultura do Japão, não seria muito normal o Japão investir tanto como tem investido em XRP. vejam a SBI, vejam empresas dentro do espaço do Japão e vocês vão ficar admirados com a quantidade de excelentes notícias, com a quantidade de volume que tem sido transacionado no Japão com a XRP. Portanto, na minha opinião, este é um monstro que está muito perto de poder explodir. Como eu já disse, não há garantias de nada. Não posso garantir que amanhã isto tudo não desapareça. Eu estou a apostar em XRP, já há muito tempo que estou a apostar em XRP e por causa de XRP eu provavelmente vou receber o maior airdrop de sempre que tem a ver com as Spark Tokens. Porque eu só posso receber as Spark Tokens porque tinha XRP. Eu tinha que falar em XRP porque eu acho que ninguém está a falar em XRP e como eu já disse, XRP tem sido das moedas que mais tem sofrido em termos de ataques de arbitragem, na minha opinião, que são erros grosseiros. Não sabemos até que ponto é que não haverá aqui, segundo as outras intenções, de tentar fazer isto para que o preço continue desta forma, para que mais pessoas ou mais instituições possam adquirir ainda mais. E a XRP está preparada, tecnologicamente está preparada para uma XRP poder transacionar cerca de 10 mil dólares, ou seja, 10 mil dólares, peço desculpa. Ou seja, uma XRP vai aguentar valer 10 mil dólares para se poder transferir. Será a sua capacidade máxima. É evidente que para estarmos a falar nisso, tínhamos que falar em vários trilhões, coisa que não vai acontecer de maneira nenhuma tão cedo. Agora, dependendo da rapidez com que esta tecnologia possa entrar nos bancos e dependendo que seja potencialmente a tecnologia que todos os bancos possam vir a usar, aí poderemos estar a falar de uma XRP 100 euros aos mil euros facilmente. É evidente que estamos a falar de um market cap com muitos trilhões, mas se todos os bancos entrarem de uma forma agressiva na cripto e se começarem a transacionar trilhões de países para países e isso se justificar em termos de segurança, em termos de preço, em termos de volume, isso vai acontecer e rapidamente poderemos ter de facto um XRP, um preço fora do normal. Para terminar, só de falar na BitTrue, porque é através da BitTrue que nós conseguimos saber o preço que potencialmente a XRP poderá vir a ter, uma vez que a BitTrue é a única que tem disponível a XRP já imediatamente ou para comprar ou para vocês venderem, está neste momento a 1 euro. E na BitTrue, só para que vocês saibam, vocês têm a possibilidade também no próximo dia 3 de Abril de poderem, se tiverem BTRs, portanto que é a moeda da BitTrue, precisam no mínimo 250 BTRs e 50 USDT, ou seja, Stablecoin, para poderem fazer o Yield Farming que a BTR vai começar no dia 3 de Abril, que vos permite ganhar 30% através desta mesma moeda. Há poucas moedas em que eu considero de facto que as pessoas podem ter mais à vontade de poderem se calhar colocar um volume superior, porque há outros projetos onde têm determinadas percentagens anuais altas acima de 30%, mas esses projetos são mais arriscados, e são arriscados porque existem problemas de liquidez, poderemos estar a comprar uma determinada moeda a pensar que estamos a ganhar um staking acima de 30, 40, 50 ou 100%, mas depois na altura da venda para realizarmos lucros não há ninguém que as compre, e aí é que está o risco de colocar demasiado volume nesse tipo de projetos. Agora, este da BTR, eles têm uma alocação muito elevada em termos de BTRs, o que permite de facto que, neste caso em concreto, estes 30% já poderão ser mais interessantes para volumes mais superiores, e essa é a única razão pela qual estou a falar. Se não falaria-vos da Hydra, se não falaria-vos de outros projetos que estão lá também disponíveis, estão disponíveis em outras plataformas como a KuCoin, que poderiam também ser interessantes, mas esses, sem termos de liquidez, são mais complicados. Este é, sem sombra de dúvidas, um dos quais eu vou apostar, num volume ligeiramente superior, mas que me vai permitir ter um estimado 30% de retorno, e que eu considero com algum nível de segurança. Um bom caramelo, um bom páscoa, um bom natal, e adeus! Um bom caramelo, um bom… Um bom caramelo, um bom… Um bom caramelo, um bom? Um bom caramelo, meu bom caramelo, mas os fim são pikais do outro o o do que 민ão! Oh, I fell for you, how stupid me...